Música Qual é o sistema? É, ele é mais rápido É, tem um negócio errado Tem um negócio errado Tô falando, tem um negócio errado Eu conheço, cara Olha aí galera, Gaspar Vê se te agrada Gaspar, vê se te agrada Eu vi daqui É o que? É uma femezinha o que? Não sei, o que tu acha? Pra mim eu não conheço muito Esse negócio da Sei lá, é o que? Um albeta dali? Você viu? É uma femezinha De cauda branca Albina Tá vendo? Caçadinha Hoje aqui da missão Esse Eu entrei no mapa De um cara Era iniciante Ele tava fazendo live Ele tava lá Naquele primeiro mapa Eu Matei uma fêmea De cauda preta albina Eu encontrei Aí ele tava fazendo a missão Do cauda branca Eu falei Abre uma headfeater Falso Que lá deve ficar mais fácil Pra vocês caçar Aí eu ajudo vocês Aí ele abriu Entrei Aí eu achei Uma cauda branca Malhada Pois é Uma alpinazinha aqui Olha lá O Gaspar Vai entrar já lá Pra jogar E aplaudiu Aí a femezinha Show de bola Obrigadão Chamou o caudinha branca Macho pra cá Né Mas aí a femezinha Alpina Ela não pode deixar passar Né galera Regra da casa Não se deixa um certo Por um duvidoso Duvidoso Não vai ter muito Pra aparecer Né galera Exatamente Aí olha lá O melhão Entre lá e pequeno Achei o machinho Lá na baixa da régua Lá Só vê as pontinhas Mas bacana galera Uma caçada rapidinho Aqui pra vocês Rapidinho Rapidinho Sai da casa Ali Foi na direção Do navio Em busca dos Calda branca Aqui Pro evento Da páscoa E olha o que Que aparece Aí Olha o que Que aparece Só acha Quem caça Né Não Coelho Rafael Olha isso Olha isso Que animalzinho bonito Rapaz Olha isso Que legal Aí ó Ela é Albina Uma caldinha branca Albina 103 metros Pumão Homoplata E Os dois pulmões E coração Olha aí ó Conversa Gaspar Entra aí Pô Gaspar Péu Todos podem Entrar na calça Calma Deixa eu tentar inventar Uma moda Aqui Pra valorizar Mais Animal Ficou ruim O negócio Ficou legal Não Eu não gosto De ficar Arrumando Esses Ah eu também Não É muito Difícil Quando Você acha Que vai ficar Na posição boa Ela tá Virada Do nada Aí Opa Boa tarde Que tal Gaspar Que tal Gaspar Tarde Você viu Aham Aí Deixa eu só enviar A foto Que eu vou lá Tá aqui Determinizado Mais uma Para a coleção Bem vindo de volta Acaba Tu queimou os HD Foi? O HD Já tava indo Pro saco E aí Tava na hora De outro É Tava na hora De outro E parou De funcionar Começou a dar Tela azul No PC Eu arranquei de fora E comprei Um SSD E um HD E assim Cara A gente tá no momento Né Não tá Bão Não tá Barato Mas já teve Bem mais caro Né Tchau Tchau